e chegamos ao pico secreto de hoje as ilhas é mãe hahaha e adriano mandou bem fala como é que foi o visual lindo lindo estamos aqui nesse visual horroroso olha isso que visual fizemos mais ou menos uns 45 minutos 50 minutos rede pra caramba lixo pra caramba aqui a marinha se diz dona desse lugar aqui deveria vir pra cá e cuidar disso aqui melhor tá abandonado e tô achei um monte de peixinho morto ali ó eu não sei porque mas tem um monte de peixinho morto aqui ó sacanagem isso mas olha que lugar lindo aqui ó aloha é adriano